Atenção Moçambique, estou Maputo, é a caminho da beira, caminho da beira. Atenção, meu povo maravilhoso, aqui lhe lhe o ano convosco, estou Maputo. Para a beira, para a beira, para a beira, atenção Moçambique. A dançar, dança de ouro, estou Maputo. Vou para a beira, é a minha vez, mano, de apanhar voos de frente, tipo galinha. É a minha vez, mano, eu já sei negro, não ter negro, não se gostar. Vocês fofoqueiros, que andam atrás de Lilo N, para não viver bem. Mas é meu tempo, em 2005, fui eu lhe ajudar, vocês fofoqueiros. É tudo, não é? E aí, eu posso, deixe-me, se estou... Ah, tá bom. Ok, peraí, por... Não se... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Diretamente para a beira. Diretamente para a beira. Ok, obrigado. Obrigado. Para a vossa segurança, pedimos o favor de colocar a bagagem de mão e a leção rajeira em cima de vós lugares. A final coberta será colocada de banho da cadeira. A chora, a chora. É minha vez do poteiro vôo hoje de frente. Seguis boa. Obrigado. 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 Não chora, mano. Vai chegar a sua vez. Se não tens nada à espera, minha mãe.